É o seguinte, pessoal, vamos para a nossa cancela, já quero já logo começar a nossa cancela e a minha cancela de hoje, sem dúvida alguma, é Bia Miranda mais direto, tá certo? Bom, olha, eu perdi a minha mãe faz exatos 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos. E Bia Miranda escancara passado com a mãe e choca apresentadores durante entrevista. A influenciadora desabafou e revelou detalhes de sua relação com a mãe, com a mãe, com a mãe. Bia diz nunca ter sido uma boa relação com sua mãe biológica, Jenny Miranda. E justamente por causa disso que a influencer sempre que pôde evita ao máximo tocar nesse assunto. Já era possível notar nesse comportamento desde a sua participação na 14ª edição do Reality, A Fazenda. Bia contou que a relação por trás e na frente das câmeras é a mesma, porque as duas não se falam. Eu só quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu não suporto, eu não tolero essa história de filha não falar com mãe, ok? Primeiro lugar, eu acho que, olha, a Bia Miranda, eu acho que ela já teve todas as oportunidades, mas todas as oportunidades, inclusive pra se mostrar uma pessoa muito melhor. Mas cada vez, eu acho que ela chafurda, cada vez mais ela tenta, ela vai chafurdando, 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 chafurdando. E ela consegue escancarar cada vez mais aquele abismo, aquele abismo mostrando uma pessoa extremamente, mas extremamente ruim, má. E quando ela sai proliferando absolutamente tudo que ela faz, principalmente pras outras pessoas, né? Independente dela ter sido ou não, ou dela ter ou não uma boa relação com a mãe. Isso não justifica, porque ela sempre teve grandes oportunidades, principalmente depois que ela chegou ali como a terceira colocada, como a segunda colocada de A Fazenda, ela teve... não, foi a terceira, né? Foi a primeira ou a segunda colocada, segunda colocada, né? De A Fazenda, ela teve grandes oportunidades pra se tornar uma pessoa melhor. Mas ela preferiu escolher o lado sombra, né? O sombra das histórias, indo realmente por um caminho completamente sem volta, fazendo realmente, destilando veneno na internet, mostrando um lado completamente vil, sujo, baixo, né? E ela foi proliferando isso também através dos seus seguidores, fazendo com que seus seguidores também atacassem a própria mãe biológica. Então, ou seja, tudo errado, tudo errado. Como pode uma menina com pouco mais de 18 anos conseguir fazer absolutamente todos esses feitos? Aí o namorado pega, vai pra Fazenda, né? O Gustavo, é Gustavo, né? Gustavo Rosa, Gabriel Rosa, vai pra Fazenda, consegue realmente se colocar ali. E aí a gente começa a perceber que até é um cara gente boa, até é um cara legal, graças a Deus, que se colocou fora dela. E depois ela, numa artimanha e de uma forma extremamente ardilosa, porque nós já sabemos que agora ela não tem mais holofotes, porque ela já queimou praticamente todas as lâmpadas que ela podia ter próximo a ela. Aí o que ela faz? Ai, vamos voltar, falou pro cara, mas se eu fosse o Gabriel agora eu não voltaria. Eu não voltaria, deixaria ela à deriva, da mesma forma que ela deixou o cara. Simplesmente ela não pensou duas vezes, ela simplesmente largou o cara e foi lá, ficou, bagunçou o coreto, fez absolutamente tudo, expôs o cara da forma como ela expôs na internet e porque o cara simplesmente foi pro reality, ela aproveitou e sambou em cima e depois pra quê? Pra depois aparecer Bia Miranda Reata com o namorado pouco antes de voltar para o reality. Não, senhor, eu acho que ele tem que ter dignidade e até o que ele tá mostrando, inclusive em A Grande Conquista, é muito digno. Eu tô gostando muito da participação do Gabriel, viu? Não sei se é o meu preferido, não sei, ainda não sei. Mas que ele tá fazendo um belíssimo papel, por enquanto, sendo ele brincalhão, sendo realmente uma pessoa leve, bacana, brincando com os colegas, brincando com os amigos, tentando se enturmar ali, isso sem dúvida alguma. Ou seja, longe, longe daquela figura completamente má, com um olhar completamente arredio, daquela forma completamente esquisita que a própria Bia Miranda trazia talvez no convívio e na relação dos dois. Então, ou seja, não curto, não gosto e eu espero que sim, que a Jenny esclareça absolutamente tudo, mas tudo que aconteceu, inclusive no convívio das duas e por que tudo isso aconteceu. Inclusive sobre a polêmica, né? Dessa possível relação que ela teve, inclusive com o ex-padrasto, com o ex-jogador também de futebol.